Fundo, cruzamento, toque do Douglas Continho pra fora! O toque foi de coxa, foi de joelho, e foi pra linha de fundo a primeira chance foi do Atlético Paranaense. Mas se não foi legal do Guilherme Morano, o Atlético pressionou nas divididas e conseguiu ganhar Ítalo pelo meio. Tentou do meio da rua, chute pro gol! A bola passa à direita do goleiro Thiago e do furacão do Atlético Paranaense. Seis jogos, cinco vitórias e uma derrota. Galhardo, pela direita, cruzamento, rasteiro na área, tentou a conclusão, não, chute pro gol, bola pra fora! Aproveitou o rebote após o desvio da defesa, bola passou à direita do Everton. Teve chance de gol o Grêmio. Nossa, a microcâmera já dentro do gol mostra que por muito pouco o Pedro Rocha após a conclusão, veja, chute do Luan. Disparou do seu campo! Ainda Nicão pela esquerda, mais um drible, levou, já está na grande área, o cruzamento, desvio pra trás, Galhardo! O levantamento acontece, cruzamento na direção do Rodolfo. Ela foi muito aberta. E o Rodolfo conseguiu driblar pela direita. Outro drible do Rodolfo, chute! E agora passou muito perto da trave do goleiro Everton. Dando-se mais de um lado pro outro. Baga de bola do Luan, ganhou o dedo do árduo, ligou pro Douglas pelo meio-pé esquerdo, chute pro gol! Everton pegou, largou, rebote no Juliano, salvou o Guilherme Arana. Escandeio pro Grêmio, o jogo é bom aqui na arena. Ele voltou pra cantar, tudo certo. Luan, pela direita, abertura feita pra Douglas. Ele acanhou, ele tem que equilibrar no combo para o cruzamento. Conseguiu o drible, no fundo, tocou pra trás. Luan, conclusão pra gol do Juliano. Foi pra fora. Teve desvio no Gustavo. Outro contra-ataque com o Wallace. Tem muita gente de azul neste momento, puxando o ataque, Douglas. Pedro Rocha, se arruma a defesa do Atlético. Pedro Rocha tentou o cruzamento, a bola bateu no Otávio. Insiste o Grêmio ainda pela direita. Wallace, Douglas, pela direita, puxou o cruzamento. De primeiro, chute pro gol! Gol! Juliano, do Grêmio! De primeiro, chute pro gol, sem chance pro Everton. Festa no torcido do Grêmio, a jogada foi no Douglas. Ele que é com o outro. Puxou pra perna direita e deu uma grande assistência pro Juliano. De primeira, bola rasteira no canto baixo do Everton. Douglas dá assistência, Juliano na finalização. Marcado pelo Otávio, conseguiu escapar do Otávio, também pelo Gustavo. Passe pro Pedro Rocha. Cruzamento rasteira, a bola passou. Domine do Yuri Mamute, passe pro Luan. Chute pro gol. Hernani pra cobrança. Partiu, bateu pro gol! Gol! Do Atlético! Hernani cobrando falta. Empata o jogo, furacão da arena. Seis minutos, uma cobrança precisa de falta de Hernani. Foi na bola e não achou o Thiago, o goleiro do Grêmio. Yuri Mamute, partiu pra cima do Guilherme. Conseguiu o cruzamento. Pedro Rocha! Incrível a defesa. Pedro Rocha de novo. Everton! Everton! Na inversão tem dois jogadores sozinhos. O lançamento do Hernani, Felipe, contra-ataque, mano a mano, chute pro gol, Thiago! O papel ele cumpriu, mas o Grêmio realmente tá precisando de um movimento. Olha o Atlético, o Nicão, de fora, chute de pé esquerdo pro gol! Teve desvio, mais um do Thiago! Na inversão, bola pro Yuri Mamute. Vai pra cima do Eduardo, tem Praia Rodrigues e Luan na grande área. Cruzamento, a bola chegou, Galhardo, tentativa. Outra chance, chute pro gol, bola pra fora! Autorizou o árbitro, lançamento na grande área, o toque e o desvio! Gol! Do Grêmio! Rodolfo, último toque foi dele! Enganou o Everton! Rodolfo, capitão do Grêmio, formado no Atlético Paranaense. Veja, desvio pra trás da própria defesa. E antes, o último toque foi do Rodolfo, o zagueiro e capitão do Grêmio. Diogo!